Eles bolaram uma introdução na hora da gravação. E agora eu tô perguntando se eles lembram o que eles fizeram. E agora eu tô perguntando se 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 eles fizeram. Amém. Vitor Montal, Nuno Vilar, Antônio Moreno, Charles Ferraz, Daniel Vosco, Pedro Paldir, Yuri Vilar, e agradecemos muito a presença de todos nós, estejam bem espertados, é um dia bem espertado, porque estamos lá em um grande 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 grande, com a gente, como eu não sou. Qual é a página? Existe uma página. Que é movereme.com, que a gente está fazendo uma campanha para arrecadar fundos, para conseguir terminar o disco. Então, quem quiser colaborar, é só entrar lá, e tem várias opções, enfim, vocês vão entender como é que funciona. E... movereme, movereme.com Movereme. Bom, é isso. Muito obrigada a todos. Uma boa noite e até a próxima. A gente veio rápido, que é pra dar tempo. A gente veio rápido, que é pra dar tempo. Obrigado.